Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Inteiro Teor. Vamos falar sobre como a Justiça está trabalhando para atender melhor as pessoas em situação de rua. Não sai daí! Multirão amplia atendimento jurídico a brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Juiz Federal Márcio Maia fala da importância de aproximar o judiciário da população de rua. E no Inteiro Teor Notícias, confira as últimas decisões que fizeram a diferença na vida de muitos brasileiros. Fique com a gente! O cenário está ficando cada vez mais comum. Barracas em avenidas, debaixo de marquises, túneis e viadutos. Famílias inteiras vivendo nas ruas. O dado oficial mais recente sobre essa população é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelando que em 2020, quase 222 mil brasileiros viviam nas ruas. Hoje, segundo o Movimento Nacional da População de Rua, esse número pode ser de meio milhão de brasileiros. Confira na reportagem a segunda edição do Multirão Jurídico, que ampliou o atendimento à população em situação de rua no Distrito Federal. Abrir as portas do Judiciário e de instituições como INSS, Defensoria Pública, Caixa Econômica e Polícia Civil à População de Rua. Esse é o principal objetivo do evento Pop Rua Jude, que chegou à sua segunda edição em Brasília. A ideia é chegar mais perto de pessoas que estão à margem de direitos, como a carteira de identidade e outros documentos básicos, além de possibilitar, por exemplo, a regularização de benefícios previdenciários. A justiça não pode ser elitista, acessível apenas àqueles que dispõem de condições materiais melhores e de informação. Então, para que consigamos estender, ampliar esse acesso à justiça para parte das pessoas em situação de rua, nós temos que realmente trabalhar de forma itinerante e de maneira interinstitucional. A ação pioneira atende o previsto na Resolução 425 de 2021 do CNJ, que define e institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. Veja bem, para acessar a justiça no seu local tradicional, nos seus locais tradicionais, há algumas exigências, como vestimenta, falta de lugar para guardar suas coisas. Se pessoas em situação de rua carregam as coisinhas consigo, e falta até de informação para onde ir, o que fazer, um porteiro às vezes não vai ter esses dados. Aqui, nós temos toda a capacidade de informar, de prestar alguns desses serviços, de fazer os encaminhamentos necessários. Cerca de 700 pessoas passaram pelo local. Um dos serviços mais procurados foi a regularização de documentos, como explica a organizadora do evento, a juíza Luciana Sorrentino. A gente tem um serviço muito buscado, que é a carteira de identidade, e um outro que nos surpreendeu bastante é a segunda emissão do título de eleitor, tem uma procura muito grande, e a questão dos benefícios previdenciários também. Então, como a Justiça Federal já trouxe, hoje a perícia médica, a conciliação, tem sido bastante procurada. As mulheres receberam um apoio especial. A gente está atendendo pessoas que, além da vulnerabilidade própria do gênero, do gênero feminino, ela também tem a vulnerabilidade social. Pouco acesso à rede de proteção, pouco acesso aos canais de denúncia. Então, é extremamente importante que a gente dê outros canais, que não sejam somente da delegacia, para que elas relatem algum tipo de violência, solicitem atendimento, sejam orientadas as melhores formas de sair desse ciclo de violência. O espaço da Defensoria Pública é um dos mais procurados do evento. Aqui, a população consegue ter acesso à consultoria jurídica sobre como agir em caso de benefícios, além de solicitar a isenção para a emissão da segunda via da carteira de identidade. Eu vim procurar resolver minha vida com a justiça, porque eu recebi uma condenação, e eu tenho que resolver, porque fica muito complicado para mim arrumar um serviço fechado, e as portas não se abrem, né? Estou atrás de um lojamento aí, falei com a Defensoria Pública, eles vão dar essa solução, se Deus quiser. Foi bem atendido e com educação. Vim tirar a carteira de trabalho, isso foi bem atendido. Isso facilita para a gente o que é informação. No próximo bloco, o juiz federal Márcio Maia fala o quanto iniciativas como o Pop Rua Jude são importantes para levar cidadania a quem se encontra em situação de vulnerabilidade. E ainda, decisões de destaque da Justiça Federal no quadro inteiro Teor Notícias. A gente não demora. Você viu na reportagem como foi a ação de cidadania realizada por diversas instituições em prol de pessoas em situação de rua do Distrito Federal. Agora eu converso com um dos coordenadores do mutirão, o juiz federal Márcio Maia, um entusiasta da iniciativa que acredita na importância de se repetir o Pop Rua Jude em todo o país. Confira. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. E aproximar a Justiça Federal do cidadão, especialmente a pessoa que mora na rua, é um grande desafio para o Poder Judiciário? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre tive vontade de fazer ações itinerantes em prol das pessoas em situação de rua. Qual eram os nossos óbitos? Às vezes as pessoas não tinham documentação. Por vezes, era muito arriscada. As pessoas são rissocial. A própria natureza, o perfil de alguns moradores de rua, não gerava aquela segurança que o judiciário requer para exercer uma ação, levar médico-perito, levar procurador, servidores, equipe. Faço uma metáfora, que é a seguinte. Um cidadão em situação de rua, a única oportunidade que ele tem de exercer a cidadania plena é no dia do mutirão Pop Rua. Por quê? Naquele dia, todas as instituições estão ali. Ele quer tirar um documento, ele tira. Ele quer regularizar uma situação no TRE, que gera impedimento para outros benefícios. Ele vai lá e regulariza. Ele quer procurar a justiça federal para um benefício de assistência social, ou mesmo da previdência social. Então, eu vi pessoas com várias senhas de vários serviços. Então, é aquele portal que abre e a pessoa se sente com cidadania plena, porque, na verdade, dentro da realidade social, todas as portas se fecham para eles. Preconceito, às vezes, por conta dos trajes, do ponto do fato de não tomar banho, ou da aparência física, ou a falta de documentação, e são barrados pela maior parte das instituições. Neste dia do Pop Rua, ao contrário, as instituições vão todas ao encontro desse cidadão. E quais são os serviços mais buscados nesse contexto, doutor? Olha, eu vou destacar dois serviços, né? Primeiro, documentação. A documentação, eles pedem os documentos, tem muita demanda de segunda via, de carteira de identidade, até mesmo cidadão de nascimento. E lá no Pop Rua, nós temos o Instituto de Identificação vinculado à Secretaria de Segurança Pública, um ônibus especialmente feito para receber essas demandas. E lá nós temos esse ônibus à disposição desses cidadãos. E a segunda maior demanda que eu tenho observado é a nossa. Ou, talvez, a nossa, a demanda principal das pessoas em situação de rua, que é o benefício para a situação continuada, LOAS, pessoa com deficiência. Foram 28 acordos que nós conseguimos. Qual o número? Com retroativos aí na ordem de 450 mil reais. Um número bem expressivo, né, doutor? E esse modelo é replicável para outros estados e podem ser adaptadas às instituições que vão participar desse motivo? Sem dúvida. Inclusive, o motivo, assim, de eu estar aqui nessa entrevista é para conclamar, né, as instituições jurídicas, especialmente os órgãos do poder judiciário, que tem grande importância, né, nessa parte da cidadania, do acesso à justiça, efetivamente, a realizar nos estados, porque essa, esse é o propósito da resolução 425, 2021 do CNJ. É que esses mutilões sejam realizados por todo o país. O CNJ, neste ano, início desse ano, fez recomendações a todos os tribunais. Então, a ideia é de que esses fluxos sejam permanentes, sejam naturais. Mutirão Pop Rua é, por natureza, interinstitucional. São várias, vários personagens. Não há protagonismo. O protagonismo, eu diria, que é da pessoa em situação de rua que tem esses direitos. A mensagem que eu quero passar é a seguinte, façam os mutirões, vocês vão se sentir muito úteis para a sociedade, vocês vão ver que o perfil realmente mudou. A partir dos acos, a gente viu que inúmeras famílias vão sair da rua, e a mensagem é o planejamento. Eu aprendi, como fizemos os mutirões piloto no Brasil, o primeiro e o segundo, então, é conversando previamente com os órgãos e instituições de proteção social, da rede de proteção social, aqui no caso de Brasília, a Subsecretaria da Ciência Social, que eles têm um sistema de abordagem muito bom das pessoas em situação de rua. Inclusive, eles sabem abordar as pessoas que já têm cadastro único, que têm prévio requerimento administrativo, para fins de acordo. Outra dica importante, o juiz, coordenador do evento, pode conversar com os perigos médicos para pedir para facilitar a aquisitação do LOAS-PCD, pessoa com deficiência. Outro dado importante, não precisa de assistência social, porque ou o Centro POP, ou qualquer outro centro de acolhimento dessas pessoas, eles emitem uma declaração que aquela pessoa está em situação de rua, e é confiável, porque eles fazem um trabalho muito sério, aquelas pessoas ali que estão cotidianamente pedindo ajuda. Então, com essa declaração, que eles estão em situação de vulnerabilidade social, então, os processos dispensam a realização de relatório social, da avaliação socioeconômica, o que demanda economia também, e a rapidez também com que essas ações são realizadas. Então, estamos aqui para motivar a participação de outras instituições sozinhos, não somos nada, unidos, somos muito importantes para esse perfil de público, que é um perfil que demanda a participação de várias instituições jurídicas para o atendimento de suas demandas. Está certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos noticiar outros mutirões em breve. Com certeza, Raíssa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando essas experiências. Muito obrigado. Todos os dias, demandas são analisadas e solucionadas pela Justiça Federal. Confira agora uma pequena amostra no quadro inteiro Teor Notícias. Olá, a Justiça Federal determinou que o Estado do Tocantins dê início no prazo de 90 dias à adequação do Hospital Regional de Augustinópolis ao programa Rede Segonha. De acordo com a ação, as adaptações devem ser concluídas em até dois anos. Criado pelo Ministério da Saúde, o programa Rede Segonha tem por objetivo implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, além de assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. A Justiça entendeu que, apesar de o Estado do Tocantins ter aderido ao programa em 2012, o Hospital Regional ainda não oferece a infraestrutura física e funcional prevista na Rede Segonha. Por isso, foi determinada a correção de todas as irregularidades apontadas no relatório do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde e a implementação de todas as ações de saúde previstas no âmbito do programa Rede Segonha. Decisão da quinta turma do TRF1 assegurou a uma estudante do Pará o direito de estudar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA. Ela corria o risco de perder a vaga conquistada pelo sistema de cotas por ter cursado a primeira série do ensino fundamental em escola particular. Mas a estudante comprovou que foi aluna de escola pública durante toda a vida e que mesmo na única série em que cursou na rede particular foi na condição de bolsista integral. O IFPA chegou a negar a inscrição alegando que isso afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que diz respeito à concretização da garantia de igualdade de acesso ao ensino superior. O relator do processo no TRF1, desembargador federal, Souza Prudente, afirmou que o recurso da autora está em sintonia com o exercício do direito constitucional à educação e com a expectativa de futuro retorno intelectual ainda. Segundo o magistrado, negar a vaga seria contrário aos objetivos de redução das desigualdades sociais. A mesma quinta turma decidiu que serviços prestados à administração pública devem ser remunerados, mesmo que a contratação que gerou os pagamentos tenha sido irregular. O colegiado entendeu que a devolução de valores pagos à autora do processo por serviços efetivamente prestados. A Anvisa poderia configurar até mesmo enriquecimento ilícito da administração pública. A agência reguladora chegou a sustentar que a contratação deveria ser considerada nula por ter sido efetuada pelo companheiro da autora, servidor da Anvisa, mediante declaração falsa de que a contratada não seria cônjuge ou companheira de nenhum servidor da autarquia. Sendo assim, segundo a Anvisa, sendo nula a contratação por má fé da contratada, exigir a devolução do que foi pago não implicaria em enriquecimento sem a causa da administração. Mas na decisão, o desembargador federal Souza Prudente considerou que a sentença deve ser confirmada por estar de acordo com o entendimento do STJ de que nesses casos a devolução implicaria sim em enriquecimento ilícito da administração. O magistrado salientou ainda que os envolvidos já foram punidos em ação de improbidade administrativa, na qual a autora foi condenada a pagar uma multa além de ficar proibida de contratar com o poder público ou de receber quaisquer benefícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de que seja sócia majoritária. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue ligado nas decisões do TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, YouTube e Instagram. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho